É isso aí galera, tô aqui na atualização nova do FreeFuzz né pessoal E olha só que da hora, tô aqui com o pet pra abuíno, com a nova personagem e tudo mais E gente, é o seguinte, eu vou falar pra vocês agora quando que vai chegar a grande atualização Com várias mudanças aqui no FreeFuzz Então deixa o like rapaziadinha e vamos embora É nóis Oi gente, eu sou a Jota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo galera E hoje estamos aqui prestes a falar rapaziada sobre uma coisa muito top mano É o seguinte, vamos tá falando hoje sobre as principais mudanças galera E quando que vai chegar a nova atualização né galera do Free Fire Galera, então deixa o likezão no vídeo já, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada E galera, vamos lá, eu tô bem ansioso mesmo cara, bem ansioso mesmo pra falar isso aqui pra vocês Ok? Bom, de cara eu já preciso, eu vou falar todas as mudanças tá Quero falar muito isso pra vocês E eu sei que muita gente tá querendo saber quando que vai atualizar o FreeFuzz né galera Então por isso que eu já vou deixar bem claro aqui galera Eu não sei, brincadeira Rapaz, é o seguinte, a gente tem uma ideia galera, a gente tem uma ideia Eu tô zoando tá A gente tem uma ideia de quando que pode ser atualizado o Free Fire né galera Inclusive vou entrar aqui no servidor, no bermuda remasterizado Porque agora pode ser que seja a última vez que ele vai aparecer aqui e depois apenas na atualização certo E acredito que quando atualizar o bermuda remasterizado vai acabar chegando pra gente tá Importantíssimo falar isso E bom, é o seguinte, qual data que eu tô achando que vai atualizar galera? Bom, a minha ideia mesmo é que o Free Fire acabe atualizando lá pelo dia 15 do mês de dezembro Galera, sim, é isso mesmo Tá, hoje é dia 30, falta apenas um mês pra acabar o ano E assim que acabar né galera Ô rapaz, o que que aconteceu aqui? Ah, boa, beleza, cortou E bom, assim que acabar o nosso querido... Assim que acabar esse mês né galera, nos próximos 15 dias Ou até mesmo 20 dias é quando vai atualizar o Free Fire pra nova versão né Pra essa versão, com esse lobby, com o novo mapa e com tudo mais né O novo mapa do bermuda remasterizado a gente já jogou há dois meses atrás No outro servidor avançado, porém como vocês sabem A gente, a Garena ficou resolvendo problemas e tudo mais né Porque ele não chegou aí pro Free Fire Inclusive mano, comenta aí meu parça Garena vacilou vai Que deveria muito ter liberado o mapa mano Eu tava inclusive bem ansioso mano Eu não sei vocês, mas eu tava bem ansioso mano Bom, vamos cair aqui Que já é o rolê né mano E galera, é o seguinte tá Além de que você comentar aí Ó o braboinho aqui, braboíssimo mano Além de vocês comentarem isso aí mano Vai lá no canal do AJ+, É o meu segundo canal de frifas Então eu recomendo demais vocês irem lá E esse lugar aqui galera, ele não existia mano Ah não, Academy existia Mas era bem mais diferente cara Era bem diferente mesmo Que isso, ou não existe Agora eu fiquei confuso Comenta aí pra mim se você sabe E bom, o que eu quero falar com vocês é o seguinte meus parceiros Quero falar que Galera, caso vocês não faziam ideia ainda A gente tem várias e várias mudanças acontecendo né Olha esse item aqui mano Olha esse item aqui velho Ele é bem loucão mesmo Bem bizarro, tá Eu achei ele bizarríssimo mano Então inclusive, olha só Olha isso aqui mano É absurdamente louco Essa foice né mano E ela vai acabar chegando em breve pra gente Pode ter certeza Acredito eu né Porque ela não tinha E ela é uma das coisas ó Curiosidade Que não está disponível em lugar nenhum galera No livro de armas e tudo mais aqui do frifas Então no caso Ela não aparece lá Então a gente não consegue ver Ela em lugar nenhum Certo Interessante falar isso né cara Eu acho pelo menos Acho bem da hora A gente poder falar sobre isso Tá Olha só Aqui a gente tem várias novidades Que a gente já conseguiu perceber Ao longo dos dias que se passarem aqui Né galera A gente conseguiu ver muita coisa O mapa bermuda remasterizado Que é esse que eu estou jogando agora Ele é um mapa muito da hora Muito mesmo Sério É uma coisa que eu estou tipo Realmente Feliz em poder falar isso pra vocês mano Porque olha De verdade galera Vocês estão ligados Que eu não era o maior fã Eu acho Das outras Do outro Eu não sou o maior fã do purgatório Tá galera Eu A galera que joga É mais antigo no Free Fire ainda Do que eu ainda né galera Porque olha Eu não sou antigo né Mas Eu Opa Tem gente aqui Eu não sou muito antigo Mas eu jogo um tempinho Mas eu não sou tão antigo assim Tá Então a galera que joga Há muito tempo O Free Fire Galera Tá ligada que O purgatório É Acho que se não me engano Foi um dos primeiros mapas Então Tipo assim É uma coisa que a galera Curte muito né mano Então Assim É Pra mim Quando cheguei Jogando só no Bermuda Me acostumei muito fácil Apenas com ele né galera Mas Vocês estão ligados É uma coisa Um pouco complicada né E a gente falar assim É meio Meio bizarro né Bom Vamos chegando aqui galera E eu acredito Fielmente que vai chegar sim Em uns 20 30 dias tá E Eu espero inclusive Que chegue tá Vamos lá Ó Tá vindo aqui meu filho Rapaz Ó Será que é bot Tá correndo é bot Né véi Ó Ah Não consegui dar o capinha Mano Que que é isso véi Bom Tá tudo bem Enfim galera E mano Eu tô realmente muito ansioso Pra ver essa atualização Comenta aí se você também está Tá ligado Porque olha É uma coisa que me deixa Mega ansioso Poder Ver Atualizar o Free Fire Né Ó Ah não foi o capa Que que é isso Tá bugado meu Tá bugado KKK Brincadeira gente E olha só mano Cada coisa da hora aqui mano Me deixa bem ansioso mesmo É Eu vou trazer mais vídeos aqui ainda pra vocês Falando sobre mudanças e tudo mais Dessa atualização Mas de cara vocês já conseguem perceber Olha só O tanto de coisa Tem essa Essa foice Esse mapa Temos várias coisas Dentro do jogo também Eu vi várias paradas já De diferente E tudo mais Então realmente espero que tenha Bastante coisa boa aqui rolando Né galera E pra quem resolveu os bugs aqui Pra quem encontrou bugs É No Free Fire E reportou Sabe que também ganhou diamantes Quanto a isso né galera Isso que é interessante falar E olha só Banner do FFCS Galera Tô me perguntando aí Se Vai atualizar agora No Natal Vamos ter alguma coisa relacionada A Natal no Free Fire Tá Skin A gente já sabe que vai ter Porém agora né Falta mais coisa Tem mais coisinha pra chegar Além de skin Né galera Esperamos pelo menos Né Enfim E isso me deixa bem ansioso mesmo E Galera Realmente Eu já falei pra vocês Acredito que sim Até o final do Até o final do Do mês agora Até o final do mês que vem Né galera Até o dia 20 Mais ou menos É quando deve atualizar Até porque tem parada de Natal Então eu realmente espero que a Galina Possa Fazer uma boa assim pra nós E Trazer mais Algumas coisas com o tema de Natal Neve do Mundo E tudo mais Né Isso aí é bem da hora mano Bem da hora mesmo Então deixa o like Comenta aí Comenta aí embaixo do botão de like Comenta aí O que você acha Mano Olha essa parte do mapa aqui mano Aqui é bem próximo Aqui na verdade é um lugar bem Bem comum né Que é o Bima E aqui pro Academy Mano Tá bem da hora De andar pelo mundo E de ver as paradinhas Né mano Então Comenta aí você O que você acha Beleza Não encontrei mais gente aqui Véi Deve tá Deve tá Todo mundo Né Ah não Encontrei sim né Ó Calma lá Vamos fazer o seguinte Primeiramente a gente corre pra cá E faz a paradinha aqui né Agora vamos ver Tá ali ó Ó Ah mano Que triste velho Eu quero dar um capinha Mano Eu tô bem enferrujado De jogar com essa arma Ó Ó Mano Eu realmente achei Que eu ia dar um capa da hora Enfim galera É mais ou menos isso por hoje Tá Quero agradecer demais A todos aí Que estão acompanhando os vídeos Nossa Olha essa mudança gigantesca Aqui velho Que absurdo Enfim Quero agradecer demais Por ter acompanhado aí O vídeo Fico extremamente feliz Tá Pode saber disso E Até o próximo né galera Tamo junto Grandíssimo obrigado mesmo aí Por terem acompanhado O vídeo até aqui E é Nóis Fechou galera Tamo junto Grandíssimo abraço Valeu Falou E eu Tchau tchau E aí 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 E aí